Você, inquilino, já pensou no que faria se o imóvel que aluga sofresse um dano muito grave? Não? Então a gente vai falar sobre isso depois da vinheta. Ninguém espera que algo desastroso aconteça com o imóvel onde mora, e é por isso que, infelizmente, a contratação de um seguro residencial acaba não sendo prioridade. Embora pareça um interesse somente do dono do imóvel, o inquilino precisa contratar um seguro residencial, ou então arcar com o seguro já contratado pelo proprietário, se estiver em contrato. Mas, Lili, eu descobri que o condomínio onde eu moro já tem um seguro. Ainda assim, você continua precisando de um seguro residencial. Isso porque o seguro contratado pelo condomínio só cobre danos nas áreas de uso comum do prédio, no máximo danos aos apartamentos que forem afetados por algum problema. Então, para proteger o imóvel e evitar qualquer prejuízo, não tem jeito. Você precisa de um seguro residencial. Existem várias modalidades no mercado, mas todas elas oferecem uma cobertura básica contra incêndio. Outras ainda incluem diversas assistências 24 horas, como chaveiro, encanador, eletricista, que podem ser acionados quando precisar. Em alguns casos, o inquilino ainda pode incluir a cobertura de bens particulares, como eletrodomésticos, alguma mobília específica, por exemplo, tudo por um valor normalmente muito baixo se comparado a todo o prejuízo que previne. Na dúvida, vale conferir com a sua imobiliária ou com a seguradora responsável. Espero ter te ajudado e que você nunca precise acionar o seguro. Não esqueça de deixar o seu like, compartilhar com os amigos, se inscrever no canal. Eu te espero no próximo vídeo. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho